Fala galera do Superação, beleza? Mais um vídeo aí, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Jonathan Gonçalves e estou aqui na rodoviária de Esplanado, beleza? E olha só quem tá aqui do meu lado, vocês lembram dele aí? Oi, oi. Meu amigo Daniel aí, tudo bem Daniel? Tudo. E aí, se o pessoal não conhece você, fala o que eles têm que fazer, assistir o seu vídeo, não é? É, assiste o meu vídeo que tá no canal dele, o link da gente que eu vou aparecer aí no baixo. É isso aí, o Daniel é aquele amiguinho meu lá da rodoviária de Esplanado, vou deixar o vídeo pra vocês assistirem lá na descrição. E encontrei com ele aqui hoje, eu estou na cidade aí, e ele vai me falar o que ele tá, como que tá as aulas dele aí, que as aulas voltou, né? E aí parece que ele tá bem feliz aí. O que você tá achando das voltas às aulas aí? Pois é, tá demais, bom, não, demais. Tá estudando bem? Uhum. E jogando bola? Ah, não, não posso não. Eu vim pra cá pra trabalhar com o meu pai, né? Não tem tempo de jogar bola, pô? Você só trabalha? Não, eu só trabalho. E eu não posso sair com ninguém lá em casa e eu não tenho um amigo. É mesmo? É. Então aqui se torna a sua maior diversão. Uhum. É aqui que você faz os amigos, não é isso? Igual agora a gente é amigo, pô. É. Então, o Danielzinho tá aí, ó. Pra quem quer conhecer melhor o Daniel aqui, a história dele, assiste o vídeo dele lá. Eu vou deixar lá na descrição. E parece que ele quer falar algo pra mim, porque ele andou assistindo os vídeos do canal e ele viu muito vídeo das cestas básicas. Qual que é o recado que você quer dar pra mim? É porque tem uma amiga de minha mãe que tá precisando de uma cesta básica. Aí, um dia, quando ele for lá na minha rua, eu vou mostrar ele onde é que é a casa. Ele vai ver o que ela tá precisando. E bora ver se ele vai ajudar, né? Bom, parece que tem uma vizinha dele aí, amiga da mãe dele, necessitando de ajuda. Ela tá passando por dificuldade aí. Então, vamos fazer assim. Eu e você vamos lá entregar a cesta básica. Topa? Nós dois juntos. Aí o povo assiste no canal, né? É. Então, pronto. Galera, fica assim, ó. A gente vai fazer a entrega de cesta básica pra essa vizinha dele aqui, tá? Daqui mais ou menos uma semana a gente volta com esse vídeo. Espero que vocês gostem aí. Aqueles que conhecem já o canal, deixa o joinha, né? E pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo e se inscreve no canal. É isso aí, então. Então, vamos ficando por aqui. Estou aqui esperando o ônibus, ó. Meu amigo tá aí e agora eu vou tomar sorvete com ele, beleza? Vambora. Só que você que vai pagar. Ah, não tô. Então, ela paga. Né? É. A Jô e paga. A Jô e paga. A Jô e paga. A Jô e paga. A Jô e paga chegou. E é isso aí. Daniel, então fica assim, eu vou ver o melhor dia aí pra gente entregar essas cesta básica lá pra mulher, tá bom? Tá bom. Só que você não fala nada pra ela. Vai ser surpresa, beleza? Ó, quando um dia de sábado, um dia de sábado, de sábado, eu tô aqui de manhã. Aí qualquer coisa você... Aí nós vamos esperar amanhã, né? É, até amanhã. Pronto, então. Então fica assim, vamos ver o melhor dia aí pra gente poder fazer essa vizinha. Visita pra essa moleque que tá precisando aí, beleza? Bom, parece que o meu ânimo chegou. É isso aí mesmo? Então pronto, vou embora lá. Galera, fica com Deus aí. Valeu! E aí 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 E aí